Já de volta do comercial, agora vamos conversar com essa mulher. É interessante, porque eu já tinha... Eu queria trazer elas antes dos dias frios, né? Acho que foi mês de maio, ou junho por aí, talvez até antes. Mas daí começou o fervo da pandemia de novo, né? E daí todo mundo com medo, daí não veio, mas agora ela entrou em contato comigo. Daqui a você lembra de mim e tal, que é um time combinado. Como é que eu vou esquecer, gente, essas mulheres maravilhosas que fazem um bem danado, né? Que com certeza levaram calor para muitas pessoas, aqueceram muitas pessoas, né? Boa noite, Cris. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te receber no programa da Tamir, viu? Meu, graças a Deus estamos aqui, né? Depois daquela... Ai, não vamos agora ainda, que ainda está na pandemia, né? Isso, é. O medo, a insegurança. Mas graças a Deus já está... Deus é pai, né? Agora, do grupo de vocês, quantas mulheres são? Nós estamos agora com 26 mulheres. Olha só o time. Que divertido que é. É. 26 mulheres. Alguém pegou covid? Graças a Deus, é. Uma pegou. Uma só? É. Não, duas. Duas. Mas ficamos todas, né, isoladas. Mas nem uma grave. Nenhuma grave, graças a Deus. Ótimo. Isso mesmo. Foi tranquila, né? Foi sintomático, né? Se cuidando em casa, né? Se cuidando em casa. Tranquilinha. De castigo em casa. Graças a Deus, já passou também, já está todo mundo bem. E eu espero em Deus que não vai pagar mais ninguém, né? Não, não. Agora, olha, se o povo continuar se cuidando do jeito que está, logo acaba tudo isso. Principalmente na nossa cidade, né? Vamos se cuidar. Cuide com as festas, gente. Por favor. Final de semana é um perigo. É um perigo. Então, cuidem-se, né? Cascavel, eu já falei pra vocês no programa. Cascavel aumentou bastante, viu? Bastante mesmo. Diz que o dia dos pais fizeram muita festa, né? Então, daí veio o resultado. Minha querida, você é coordenadora desse projeto do Quadradinhos que aquece. O bonito que ela trouxe os quadradinhos. Dá um quadradinho aqui pra mim. Ela trouxe. Gente, eu falei pra ela que eu adoro fazer isso aqui. Eu sou uma apaixonada por fazer isso aqui. É uma delícia. É uma delícia. E isso aqui é crochê. Muita gente não sabe o que é crochê e o que é tricô. O crochê, você trabalha com uma agulha só. O tricô, você trabalha com duas agulhas. Né, Cris? Você já sabia fazer crochê ou não, Cris? Já. Crochê, sim. Sempre eu fazia tapetes, né? Eu gosto muito de trabalhar com fios grossos, né? Ah, claro. Rende. É, rende. Então, eu sempre fazia tapetes, assim, pro uso próprio mesmo, né? Nossa, mas que lindo. Ai, que bonito que ficou amarelo com verde. Ficou lindo. Ficou lindo, destacou. Agora, vocês são em 20 e poucas mulheres. É um time e tanto. São mulheres que já são aposentadas, tem aquelas mulheres que não precisa trabalhar, maridão trabalha, sustenta a casa, tudo tranquilo. Umas, sim. Outras tem marido ainda, né? No caso, eu, graças a Deus. Amém. E a gente sabe, assim, a gente tem que controlar, né? Aí, falei, esse momento é meu de fazer o crochê. Então, é um tempo pra casa, pra tudo que a gente tem que cuidar. Mas, a gente tem o nosso tempinho, né? A gente tem um tempinho de se reunir e o tempinho de estar ali no crochê. Então, eles entendem. Mas, a maioria são aposentadas. A maioria não tem marido, são aposentadas e fica naquela, assim, ah, o que eu vou fazer, né? E tal. E começamos com poucas, tá? Não foram com muitas, né? É, começaram. Quando você começou, quem começou contigo? A tua irmã? Sim, foi eu, minha nora, minha mãe e minha irmã. Nós conversamos entre nós e começamos nós quatro. Aí, vai aquilo, né? Vamos ver que nome que nós damos pra esse grupinho. Nunca imaginávamos que ia crescer. A gente não imaginava, não. A gente pensava assim, a gente vai fazer só entre nós quatro, né? Vamos ver quantas que... Até quanto que nós vamos conseguir. Começamos com restinhos de lãs que a gente mesmo tinha. Eu tinha feito uma touca e sobrou um pouquinho de lã. Então, meu primeiro quadradinho foi assim. Daí, eu fiz esse quadradinho com os restinhos que eu fiz a touca. E a minha irmã também lá com o restinho. Minha mãe, cada um catou seus restinhos de lã. E começamos a fazer. E dali, a gente começou também a pedir, né? A gente começou a pedir mais, né? E aí, até hoje. Até hoje é assim. É pedindo pra crescer. Porque daí, a comunidade nos ajuda. Né? É bastante. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de lã. Nossa, toda cidade tem duas, três, quatro lojas. Depende do tamanho da cidade. Que vende linhas, né? As lãs, no caso, também. Cai de moda certas cores ou não? Não. Sempre tá em moda. Sempre tá em moda? Porque se caísse de moda, ficava mais baratinho pra comprar, né? Sim, mas a gente tem uma colaboradora. Tem uma loja que colabora com a gente. Ela é muito bacana. Quem que é ela? Qual loja? Pode ser, né? Pode ser, né? Tô perguntando. É a Maria Magnolia, da Magia Aviamentos. Uhum. Nossa, ela nos faz praticamente quase a preço de custo, menina. Pensa na maravilha. Aí a gente continua comprando dela. Quando a gente consegue... Obrigada, Magnolia. Que Deus abençoe você. É, que Deus abençoe a Magnolia. Sempre que a gente vai lá. E ainda, além dela fazer aquele precinho, camarada, né? Quando a gente fala que é pro nosso projeto, ainda ela doa mais uns três, quatro, dependendo assim. Aonde que fica a loja dela? Ela fica perto do Mercado Santa Luzia, né? Esquina assim, lá na Tamoio, né? Então, muita gente conhece ela. Muita gente conhece ela. Muita gente. E nós, do nosso grupo, sempre compramos lá. A gente sempre recebe. Agora, até vocês que também não compram lá, como a Magnolia faz esse trabalho junto com as mulheres, vendendo a preço de custo, para que elas façam esse trabalho para aquecer pessoas, né? Principalmente as crianças, os idosos aí. Então, se você mora por perto, compra lá também. Isso é bom, né? Isso. Por que não? Então, ajuda ela que nos ajuda tanto, né? Exatamente. Nossa, ela é uma bênção. Como diz a minha mãe, uma mão lava a outra e as duas se lavam o rosto. É, verdade. Ela é nossa colaboradora, né? Que com ela a gente pode dar um empurrão grande no nosso grupo. Que daí de quatro, como eu estava dizendo, a gente foi para um sete, aí veio mais algumas mulheres sempre chegando devagarinho, sabe? E desde o começo, eu sempre falo que tem a mão de Deus. E todas elas sabendo fazer, já. Todas que sabem fazer crochê. Uma só que entrou uma vez, que nós começamos a dar umas aulinhas, que ela quis entrar. Ai, que bom. Só para poder... E hoje ela está junto, o tempo todo, com vocês. É. Ela quer estar junto ali sempre, só para poder estar junto com a gente. Para poder... Uma terapia para... Eu falo, isso é uma verdadeira terapia. Verdadeira terapia. Porque muitas pessoas depressivas, a gente fala assim, ah, faz um tricô, faz um crochê, pinta a tela. Eu faço de tudo isso um pouco, viu, gente? Eu gosto de fazer... Eu gosto de pintar a tela, a tela que está aqui na parede foi eu que pintei, eu tenho outras que eu pintei. Eu gosto de fazer o tricô, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer minhas almofadas de crochê também. Faço para minha filha, eu fiz um jogo de almofada rosa de crochê para minha filha, que é bonito, é moderno. Então, blusas de tricô faço também, claro, não para vender, viu? Para mim. E eu gosto muito de decopagem, eu gosto de fazer as bandejas de espelho, em pérola. Eu gosto de fazer tudo isso, eu sou florista também. Então, eu falo assim, que eu não tenho tempo de entrar num ciclo assim de, no caso de depressão, eu não entro porque eu tenho muito o que fazer, né? Então, eu fico final de semana bastante sozinha, é onde que eu gosto de fazer essas coisas. Sim, as meninas que entraram para trabalhar, umas tinham depressão, até se curaram da depressão. É porque o quadro depressivo, se você deixar, ele te pega de um jeito, ele te derruba. E o artesanato é uma benção, né? Você sai da depressão tranquilo. Além de que a gente se reunia, bom, a gente não se reúne agora, no momento ainda, por causa da pandemia, né? Mas não paramos, né? Nilton, nós não paramos, nosso trabalho continua aí a todo vapor, cada uma na sua casa, né? Depois se reúne, busca um lance, né? Que tem lá na casa da, que é onde a gente se reúne na casa da minha mãe. E a gente tá sempre aí trabalhando, não paramos não. Mas pra reunir, juntar as mulherada lá e reunir, bater papo, nossa, tem coisa melhor. Não, é verdade. Até eu perguntei pra ela se, quando ela se reúne, quando está tudo bem, porque agora, por um motivo da pandemia ainda, acho que não deu mais pra você se reunir toda a turma. A gente não vê a hora, né? De terminar tudo isso, pra gente começar a se reunir. Você tá ficando o telefone, ai, não vejo a hora que acaba, vamos se encontrar. Vamos se encontrar. Isso. Daí eu perguntei pra ela se elas se juntam, elas levam um prato pra hora do lanche, né? Na verdade, é um chá da tarde. É o chá da tarde, é o recreio, como diz. É muito bom, né? Agora, você faz esses quadradinhos. Daí, até eu estava conversando com ela, se você começou a fazer, você termina de fazer uma colcha. Isso, cada uma faz. Ou tipo uma manta que vocês fazem. Sim, a gente faz com 35 quadradinhos. Pra uma cama de solteiro. Isso, pra dar uma cama de solteiro. Tá, uma cama de solteiro, geralmente, assim, a gente a doa pra cadeirantes, né? Assim, nos vasilos, onde a gente tem doado, porque no começo o intuito foi fazer pra ajudar as entidades. Depois a gente já tá dando, assim, nas casas, também pros acamados, pros cadeirantes. Nossa, que lindo, que emocionante. Uma manta, assim, média, que parece uma manta de solteiro. Pra pôr nas pernas, nos cadeirantes e tal. Então, são 35 quadradinhos. Aí, não tem como, no começo a gente até errou nisso, sabe? A gente pecou bem. Porque uma fazia, uma outra fazia. Depois, na hora de emendar, aí aquilo dava um trabalho. Sim, porque o teu ponto é diferente do meu. Aí não. Aí paramos, colocamos uma regra. Cada uma vai fazer os 35. Nem que for outra pra emendar. Que até eu tenho a minha tia. Ah, emendar, daí tudo bem. Que daí tudo bem. Aí ela vai emendar, aí bate. Aí bate. A tua tia emenda. A minha tia gosta de emendar. E tem outras que já manda pronta, inteira, né? Emendada e tudo. Tem várias que já manda inteira, né? Tudo prontinha. Mas tem umas que prefere só fazer os quadradinhos, manda os 35. E a minha tia vai, emenda tudo. Fica uma maravilha. Fica linda. Muitas, muitas ela já emendou. Eu emendei algumas, mas eu prefiro deixar os meus 35 que ela emenda. E sai muitas mantas maravilhosas. Já fizemos muitas. Se você pegar todos os dias, umas duas, três horas por tarde, você consegue fazer a colcha em quanto tempo? Se pegar todos os dias assim, sai rápido, viu? Ela, uns 15 dias assim, você faz. Você faz. Porque tem as mais devagarzinhas, as mais lentinhas, as mais rápidas, né? Tem umas que são mesmo profissionais, né? Mesmo de artesãs que fazem pra vender e tal. E naqueles intervalinhos, né? Faz a manta. Aí faz rápido também, porque são bem... A prática, né? A prática tem tudo a ver, né? Então, tem aquilo de quem é as mais devagarzinhas. Eu falo que eu e minha mãe são mais devagarzinhas, sabe? A gente faz porque a gente tem muito, né? O nosso trabalho. A tua mãe gosta de fazer. A minha mãe também. Qual que é o nome dela? Orly. Orly. Abraço pra senhora. Que Deus abençoe e saúde. Vai fazer 80 anos agora, em outubro. A minha fez em maio, 81. Olha que maravilha. Falar firme e forte. E pegou Covid. Ô, meu Deus. A minha graça a Deus não pegou, não. Meu Deus. E vai fazer 80 anos. Mas, então, ela que cedeu a casa, né? Pro nossas reuniões. E ela gosta mais de fazer tocas e cachecóis. É. E aí, a gente entra também com essas aí. O tocas e cachecóis, sabe? Ah, não é só... Não é só a manta. É, entramos também com tocas, cachecóis e kits de bebês também. Kits de bebês também. O casaquinho, a manta. Nós já fizemos várias entregas na Norospar. De kits de bebês também. Muito maravilhoso também. Aquelas coisinhas mais fofas. Que pena que você não trouxe nenhum. É, não trouxe os kits de bebê. A gente entrega pras mães carentes, né? Lá, a menina lá entrega pras mães carentes, né? Que não tem, às vezes, não tem nada de bebê, né? Muito assim, aconchegante, mais quentinho. No inverno é maravilhoso. Elas usam, aproveitam bem. Eu, roupa de bebê, eu fiz uma vez o macacãozinho branco e a manta e a toquinha, as luvinhas e o sapatinho pra um batizado. Nossa! É, lá em Cascavel. E eu fiz, eu tive essa coragem, gente. Nunca mais eu fiz, também foi o primeiro e o último. Eu fiz manta, algumas mantinhas eu fiz de bebê. Aí, meu forte é mais esses daqui mesmo. Aí, tem assim, sabe? Aí, vai indo, cada uma se identifica melhor com o que gosta mais, né? Tem aquelas que gostam mais de fazer só os kits de bebê e tem as que se identifica mais só com essas mantas mesmo, né? Daí, agora, como nós, nessa pandemia, deu aquela parada, não teve muito doações pra gente de lãs de bebês, porque a gente depende das doações, como eu te disse, né? Então, deu uma, quase que entregamos na Norospar e praticamente estamos sem fazer os kits de bebê. Estão fazendo mais as mantas mesmo, assim, com muita precisão de lãs. Nós estamos precisando muito de lãs, né? Então, a nossa vida é pedir, 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 falar, população, por favor, nos ajude, né? Ah, se tem uma peça de lã velha em casa que dá pra desmanchar, desmancha e manda. Restinho, como eu comecei, restinhos, fez uma com cachecol, né? Sobrou. Então, sempre o nosso objetivo é falar isso pras pessoas. Sobrou lá, traz pra gente, não deixa jogado pelos cantos, né? Claro, isso. E nós já, nossa, mas nós já recebemos tantas doações maravilhosas, que nós temos muito pra agradecer, tanto pras pessoas, como pra Deus, que eu falo que isso é um projeto que vem do coração de Deus. Sempre eu falo isso. Porque no começo, nós somos bem, todas lá são bem religiosas, tem evangélicas, eu creio que tem também. Mas nós somos, assim, mais católicas e tal, a gente reza o terço, quando a gente se reúne. E todos os dias, também, lá no nosso grupinho do WhatsApp, vamos rezar o terço da Divina Misericórdia. Todo mundo rezando. Uma reza pelas outras, rezam pra não parar de vir doações, rezamos sempre, né? Graças a Deus. Então, eu falo assim, às vezes, tá por um fio pra acabar, e com a minha irmã sempre eu falo, mas Deus não vai deixar acabar. Se for da vontade de Deus, nós vamos continuar. E nunca acabou, menina. Sempre tem gente doando. Sempre tem doações, ali nunca acaba. Eu falo, aí cada vez que a gente vê, é emocionante de ver, Tamires, como que, assim, é a mão de Deus que ali tá presente, sabe? Nunca acaba. Sempre na caixa tem, tem, ah, tem oito novelos lá, na Magnolia, né? Na Magnolia tem uma caixa. Ah, e tem outros novelos, alguém deixou lá na caixa. Fala lá, gente, é o que nós estávamos precisando, vamos lá pegar. Então, ela já deixa uma caixa lá, quem compra na loja já deixa ali. E ainda ela faz preço especial? Então, porque ganhamos também, recebemos também doações em dinheiro, né? Daí sempre a gente recebe doações em dinheiro. Vai comprar lã. A última doações que nós recebemos foi 300 reais da Regina, da Regina Calçados, né? Abraço, Regina, que Deus abençoe você. É, a Regina também é uma colaboradora. Sim, tem um coração tamanho do mundo. Coração tamanho do mundo, né? Que ela pode, ela tá ajudando. A Regina é uma bênção também. Então, foi esse nosso último, até agora, que nós recebemos 300 dela. Graças a Deus, deu pra dar, não parar. Nunca para, menina. Isso que é uma bênção. Sempre aparece um anjo. Sempre tem um anjo ali pra ajudar. É isso que eu falo. Vou trazer mais uma remessa. Que aquece o corpo, mas aquece o coração também, né? Então, se você também quiser fazer doação de lã, até dinheiro, se você quiser, né? Passar pra ela os trocados aí. Ela também vai sair comprar lã depois. Ação. Administradora do projeto. Foi até ela que teve o primeiro contato contigo, né? Pra gente poder... Foi. É, foi a Cleusa. É minha irmã. Então, a gente... Ela fala assim, então, eu tô sempre assim, mais divulgando, né? E ela que pega, então, na conta, sabe? Aí, as meninas, hoje mesmo, nós tivemos uma doação de 50 reais. E, então, um pouquinho de pouquinho, um pouquinho, cada um dá. Tem gente que dá 20, 50, né? Agora, hoje, o novelo de lã tá em torno de 10, depende, 15 reais. 15, tá caro, né, menina? É, a lã subiu bastante. Bastante. Tá bem puxadinho. E o novelo de lã que você tem aqui, deixa eu ver. É, esse aqui é o que eu tô fazendo. Esse aqui é de 200 gramas? 100 gramas. 100 gramas? 100 gramas. É que a lã é grossa, então acaba sendo grande. É, essa é uma mais grossinha. É uma lã que a gente gosta de trabalhar. Que bonita que fica o grafite branco e vermelho, né? Então, você vê. E os coloridos... E eu acho legal que vocês fazem tudo colorido, né? Bem colorido. Então, o colorido já é pra isso também, pra gente aproveitar, sabe? A gente aproveitar todos os restinhos que vêm. Porque nós já ganhamos muitos restinhos. Vem uma sacola. A gente abre aquela sacola, várias bolinhas, sabe? Que gente, que as meninas lá que desmanchou um pedaço de alguma coisa que não quis. E manda pra gente lá na Paróquia São Paulo. É na Paróquia São Paulo que a gente recebe. Então, a gente recebe aqueles restinhos de tudo. Aí, um restinho dá pra fazer um miolinho. O outro restinho faz mais uma carreirinha. Ah, é só, gente. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Não perdemos nada. Então, é isso que a gente sempre pede pras pessoas. Manda lá os restinhos que vocês têm também. Pode mandar inteiros, mas manda restinhos também que a gente aproveita tudo. Claro, claro. Assim, eu nem vou mandar isso aqui porque elas não vão aproveitar. Aproveitam tudo. Aproveita, sim. E agora, você tem ideia quantas mantas vocês já fizeram até hoje? Olha, falando assim, um total, nós estamos com quatro anos, né? Quatro anos já? Então, pelo tanto de tempo. Não sei se foi um pouco a pandemia que atrapalhou ou porque é meio assim mesmo. Eu tava fazendo as contas, assim. Nós temos 308 mantas já entregues. Se for ver, já é bastante. São 308 pessoas que nós já ajudamos, né? Meu pai, é bastante. Entregamos, assim, lá no asilo. A primeira entrega foi 27 mantas. Menina, então... E 27 mantas dá aquele montante, assim. Você olha aquele monte. Vai contar 27, mas dá aquele volume, né? É, porque a lã é grossa. Mas são bastante também, 27. Aí, nós fizemos a primeira entrega, 27. Na segunda entrega, 25. Já são 52 mantas lá no asilo. Depois, na outra entrega, nós doamos toucas e cascóis lá no asilo aqui de Morama. Depois, já entregamos no asilo de Moreira Salles, no asilo de Cruzeiro do Oeste. E por aí tudo, menina, já entregamos. E nas entidades que de Morama... Ó, na Upecã, vocês não... Na Upecã, já entregamos só pra o mês... Aquele o... Nós fizemos uma... Uma promoção do... Um evento do Outubro Rosa. Isso. Do ano... Faz três anos, né? Atrás. Três do primeiro ano que nós estávamos. Logo que também inaugurou, né? Sim. Aí, fizemos lá o Outubro Rosa. Ai, foi lindo. Lindas meninas todas de aventalzinho branco, com quadradinho rosa. Ai, que lindo. Aí, nós fizemos duas mantas rosas e entregamos na Upecã pra sortear lá pra duas mulheres que estivessem lá fazendo a quimioterapia. Oh! Porque foi um evento, assim, pra chamar a atenção sobre o câncer de mama, pras mulheres se cuidar e tal. Sim. Mas entregamos lá pra quem tava fazendo a quimioterapia na Upecã. E entregamos em outros hospitais, tudo aqui pra Morama. Agora, o Hospital Norospar, você falou que vocês levam até desde roupinha de bebê, a manta, tudo. De bebê. Porque muitas pessoas falam assim, por que Hospital Norospar? Porque tem muitos bebês que estão na UTI neonatal e são, às vezes, de mães que precisam, que não... O poder aquisitivo não é muito agradável, né? Isso. É um poder aquisitivo bem pequenininho e elas precisam de ajuda. Verdade. E daí é onde que vocês ajudam. Isso. Muitas mães lá com poder aquisitivo bem baixo e a gente sempre tá ajudando. Aí é uma alegria saber que a gente só ajuda. Depois a menina manda fotos pra gente pelo WhatsApp, a gente vê quem que a gente tá ajudando também. Ai, todo mundo. A gente fica tão emocionada com tudo isso. É um trabalho que é do coração mesmo, sabe? A gente faz com muito amor. Muito amor mesmo. É maravilhoso. Imagino. Agora, esse ano, nós tivemos um frio danado, né? Bem intenso. Gente, ó, sério, eu não lembro na minha vida de um frio tão forte como deu uns dias. Nossa, eu também. Eu e minha irmã, a gente tava falando, meu Deus, parece só quando a gente era criança um frio daquele, né? Verdade. Muito intenso, gente. E daí? Que dói, que chega a doer. Chega a doer, verdade. Daí vocês dobraram a cota de vocês ou não? Sim, tava lá o guarda-roupinha lá lotado. Aí nós vamos doar então, gente. Daí a gente ficou pensando, onde que a gente vai doar? Onde que a gente vai doar? Levamos, né, a pai. Lá pras crianças, os cadeirantes, pras crianças que ficam na casa mesmo, assim, deitadinhas. Aquelas especiais mesmo, que precisam. Então, nós levamos lá na pai. E demos um tanto pras pessoas, pras casas mesmo, sabe? Porque o nosso intuito de início, como eu te disse, é pra ajudar as entidades carentes, pra ficar na entidade, pra pessoa coordenadora cuidar, né? Porque é uma coisa tão bem feitinha, né? De ponto a ponto. Não tem como a gente pegar nas ruas. Não, e o amor dedicado, né? A gente fala, não, pras pessoas da rua, a gente não pode tá entregando isso. Porque, às vezes, até joga, né? Não tem aquele cuidado e tal. Ah, então a gente fala assim, ó, a gente vai entregar só nas casas, que cada um tem aquele cuidado, né? Com a manta. Então, nas entidades, a gente deixa na casa. Quem que tá ali pela casa vai tá usando. E os coordenadores vai tá cuidando, né? Então, tem isso também. Cuida com amor, com carinho. E lá na Pai, então, foi doado pras mães levar pras casas, pras pessoas, pras crianças especiais. Foi a última entrega. Elas lembram de tudo. Foi a última entrega. De todos. Sim. A gente reúne uma lembra disso, outra lembra daquilo. Então, é uma bênção. Porque todo mundo lá tem as ideias, né? A gente fala, ah, vamos doar não sei onde, não sei onde. E já doamos também pra casas de recuperação, né? De alcoólicos, drogados. Que tem lá os meninos que ficam lá pra ouvir palestra. Sim, tem. E aí tá, todo mundo enroladinho nas mantas. Então, a gente ajuda assim onde a gente tá podendo. É que quando, nos dias muito frio, muito frio, que você fica sentadinho, paradinho, você sente mais frio. Precisa ter uma mandinha. Você começa a congelar, né? É, pra ficar sentadinho. Então, o certo é você cobrir mesmo. Isso. Isso é pra todo mundo, viu? Então, é aquecer bem as pernas. Pega um cobertor. Tem tantas mantinhas lindas por aí também pra comprar, né? Se enrole bem, se agasalhe bem. A minha mãe fala... A minha mãe tem um ditado. Se a doença não entra pelo pé, ela entra pela boca. Pois é. Né? Então, vamos cuidar bem dos nossos pés. Porque se os pés estão bem quentinhos, o corpo todo está quente. Falando isso, o pé também já foi feito sapatinhos. A Cida, uma das nossas voluntárias, ela faz sapatinhos. Você precisa ver que graça. Ela fez vários sapatinhos. Nós levamos também pra doar lá no asilo, pras velhinhas. Pras velhinhas, né? Por os sapatinhos. Ai, fica lindo no pé. Quentinho no pé, né? Ai, que delícia. Que coisa boa é aquecer os pezinhos. Então, a Cida é uma que faz sapatinhos. E que dá pra dormir com ele, né? Então, não ficamos só no quadradinho, sabe? Tem sapatinhos. Quadradinho porque vocês começaram assim. Foi o nome do projeto, né? Isso. Quadradinho que aquece. Mas só que elas fazem de tudo um pouco. Desde a roupinha de bebê, cachecol, toucas. Vocês fazem as mantas, faz pra pôr também no ombro. E faz também as colchas. Vocês fazem de tudo um pouco. De tudo um pouco. E os quadradinhos é muito interessante que nós começamos assim. Porque a gente tava começando do zero, praticamente, né? E a gente falou assim, a gente vai poder aproveitar tudo. E então, quadradinho é uma coisa fácil. Você faz quadradinho, outro quadradinho. Você vai juntando. Você vai tendo o lão, você vai fazendo os quadradinhos. Depois você junta tudo, vira aquela manta linda, né? Toda colorida. Imagina, imagina. Vocês estão precisando de colaboradoras lá indo pro grupo ou chega? Sim, voluntários à vontade. Pode chegar, quem quiser, como voluntária. Se a gente aceita. A minha irmã sempre tá aí nas redes sociais. Ela faz propaganda. Ela faz mais do que eu até, sabe? Ela sempre tá fazendo ali, né? Propaganda sobre o nosso grupo. E sempre tá chegando. Novas voluntárias semana agora chegou. A Meire. Então, quem quiser ajudar, pode ajudar. Pode ajudar, sem problema nenhum. Pode fazer e vir entrar no nosso grupo à vontade. Porque eu creio que o Marama aqui seja só nós. Sim, sim. Esse grupo, assim. Verdade. De crochê de lãs, assim, tal. E é bom porque cada uma que vem, já vem com um tanto de pessoas que ela sabe que pode estar trazendo lãs pra gente, ajudar a gente trazendo lãs, né? Ai, que maravilha. Isso é muito bom. É bom demais. Cada uma ajuda, sabe? Cada uma sabe. Ai, eu peguei tanto de minhas amigas, me doou tanto e tal. E traz pro nosso grupo. Então, é um conjunto mesmo, assim. As mulheres todas trabalham assim, sabe? Que bom. Muito bom. O que você gostaria de falar pro pessoal de casa, pras mulheres, que eu não te perguntei. Fique bem à vontade. Ai, mas assim, eu creio que você praticamente falou, perguntou tudo. Mas é uma coisa até que nós já comentamos aí, mas é uma coisa que eu quero dizer pras mulheres que estão em casa, que ficam lá naquela ociosidade, que não tem, fica assim... Os filhos já casaram. É, não tem o que fazer e fica meio que depressiva. Isso a gente ajuda muito. Porque quando eu comecei, eu pensei assim, eu quero fazer um trabalho pra ajudar alguém, né? Eu quero fazer um trabalho voluntário. Ser útil. Ser útil. Quer fazer um trabalho voluntário. O que eu vou fazer? Daí foi que eu tive essa ideia também, né? Da gente ter visto até por aí nas redes sociais. E aí eu falei assim, ah, sabe que isso vai dar certo? Mas olha, não deu outra. Muito bom mesmo. E aí quem quiser fazer parte, né? Isso aqui é uma maravilha. Quando a gente tá podendo fazer as reuniões, a gente faz as reuniões. E é uma benção. Todo mundo bate papo. As mulheres saem de lá... Cada uma com as suas novidades. Revigorada, né? Com tudo, com mais energia. Então, vai ficar lá, quietinha, no canto. Tão ruim, né? Isso. Isso dá depressão mesmo. Então, pra poder sair dessa depressão, dessa vida ociosa, faz um trabalho manual, um trabalho artesanal. É maravilhoso. E ajudar alguém, né? E ajudar alguém vai ser maravilhoso. Melhor ainda. Com certeza. Você gostaria de deixar algum contato, um telefone, pra que as pessoas entrassem em contato contigo? Ou com alguém? Algum e-mail? O zap de trabalho de vocês? Ah, é o nosso grupo, né? O meu WhatsApp pode ser também. Pode, pode. É 9832-1509. Então, quem quiser entrar em contato com a Cris. 9832-1509. É a Cristina. Tá? Pode entrar em contato, se quiser participar. Se quiser doar, somente não quiser fazer o trabalho. Que tem aqueles que querem só doar, não é? Não há, não tenho tempo, não vou poder também. Então, na vida corrida, é só doar. Ótimo, mas o importante é que você está ali ajudando. Então, as doações é muito bem-vindas. Porque a gente está até hoje, porque a população tem nos ajudado, né? Claro. Muitas, muitas, muitas doações. A população está mantendo vocês de pé. Mantendo o nosso grupo. Isso. Mantendo o grupo. Isso. Então, é isso. E é isso que nós queremos. É que mantenham elas de pé, saudável e produzindo. Sempre quando a gente está naquele fiozinho, como eu falo para você, que parece que vai acabar, a gente fala, nossa, será que a gente vai conseguir manter? Mas aí parece que ele anjo, né? E mantém a nós de pé. A gente fala, ai, que benção. A gente continua, vamos continuar. A gente fala, aí meu irmão vai lá para as redes sociais e fala assim, nos ajude a nos manter, nosso grupo. Nos ajude a nos manter, é verdade. É, precisamos nos manter, né? Então, é quem nos ajuda, a população, que está sempre aí, né? E a população é maravilhosa, o povo é maravilhoso. Maravilhoso, o povo de Morama. É um povo maravilhoso, muito acolhedor, né? Muito acolhedor, é verdade. Isso é muito bom e nós precisamos sempre de vocês. Isso, sim. Mas eu quero agradecer carinhosamente a sua presença no programa, Cris. Obrigada, Leris. Que vocês continuem com esse grupo abençoado e que mais mulheres participem deste grupo, vão lá fazer os quadradinhos, roupinhas de bebê, o que vocês souberem fazer. Porque às vezes você chega lá, elas não sabem fazer certa situação. Você vai lá e faz aquela peça que você já aprendeu, que você é craque na situação. Então, façam isso. E você que não faz crochê, não faz tricô e não faz parte do grupo, você pode, vocês podem ligar para a Cris no telefone que ela deixou. Daí a Cris passa um pix para você. Você pode fazer depósito do pouquinho que vocês puderem, de R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 50, como a Regina, da Regina Calçados, doou R$ 300, que dá para comprar bastante lã, né? Dá para fazer uma colcha aí de solteiro, né, gente? Umas duas colchas, quem sabe? Então, é doando que você está ajudando. Verdade. Não é isso, Cris? Isso mesmo. Que Jesus abençoe grandemente. Manda beijos e abraços para esse grupo todinho seu aí. Sim, para todos lá. E para sua mãe, principalmente, que deve ser a mais velha do grupo. Sim, a Dona Orly, a mais velha do grupo. É a mais velha. Dona Orly, beijão para a senhora. Amada para todas. Firme, hein? Aguenta firme, hein? Fiquei sabendo que a senhora é uma rocha de forte. Isso, graças a Deus. Que Deus abençoe e até a próxima. Amém, obrigada. Obrigada por ter vindo. Meu bate-papo hoje, a minha convidada, a Cristina, a Cristina Cordaço, né? Do projeto Quadradinhos que Aquece. Hoje foi a minha entrevistada. Um espetáculo de pessoa e fico muito feliz em saber que vocês, mulheres, 26, 27 mulheres estão aí engajadas neste grupo e fazendo alguém feliz, aquecendo o corpo, o coração de alguém. Eu vou para o comercial e eu volto já já. Eu vou para o comercial e eu volto já.